Se sair o São Paulo, aumenta a chance do Flamengo de conseguir uma virada, que é muito difícil. Porque é muito difícil. Porque há uma diferença fundamental entre os dois times. O Dorival, que é torcida do São Paulo, corneta, o Dorival armou o time do São Paulo. O São Paulo é um time armado. É um time que sabe o que fazer em campo. Pode falhar algumas vezes. O São Paulo não tem um elenco tão espetacular assim. Mas ele é um time armado. O Flamengo é um time completamente desarmado. O Flamengo é um nada. O Flamengo bota três atacantes na frente e ninguém para levar a bola até eles. Aí ficam os zagueiros dando chutão para frente para tentar conectar com os atacantes. É uma coisa de maluco. O Flamengo pega o melhor jogador dele hoje em dia, disparado, que é o Bruno Henrique, e atarracha ele na ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Gente, isso é de uma idiotice tão gigantesca que eu não sei nem mais o que falar. Porque o São Paulo é absolutamente radical com o jogo posicional dele. Ele está vendo que está estragando o principal atacante dele, mas não interessa. Ele tem que ter um cara aberto lá. Então, olha, vou te dizer, é desanimador. Agora, claro, futebol, a gente sabe como é que é. Futebol chega, Botafogo e Flamengo. Botafogo 100% de vitórias no tapetinho, lá do Nilton Santos. Vai, pega o Flamengo, Flamengo em crise, Flamengo ganha 2x1 com uma grandíssima atuação do Bruno Henrique. Então, tudo pode acontecer ainda, mas o normal, depois dessa vitória no Maracanã, o normal é o São Paulo se classificar, gente. Eu acho que se fosse um Flamengo armado, bem armado, eu diria, não, o Flamengo tem condição de virar no Morumbi. Sim. O Flamengo, individualmente, é mais tímido que o do São Paulo. Mas, taticamente, o Flamengo é um caos. E outra coisa, outra coisa, que é o que eu digo, eu queria ser uma mosca para ver um treinamento do Flamengo, um só do São Paulo. Porque eu tenho certeza que o São Paulo não treina, como é que chamava, repetição de movimento, gesto técnico, que agora se passou a usar esse termo pomposo. Ou seja, ele não exercita passe, cruzamento, cabeçada, cobrança de falta, duvido e odó. Treinamento do São Paulo, pelo que a gente vê, é o seguinte, é esfalfar os caras fisicamente, que é o que ele tem feito, porque na cabeça dele o time tem que ter um preparo físico de robô para correr 90 minutos, marcando em todo o campo. Então, ele tenta fazer isso, causa uma série de contusões musculares. Eu estou esperando que algum repórter que cubra o Flamengo faça um levantamento, não é tão difícil para quem está lá dentro. Quantas contusões musculares o Flamengo teve na era de São Paulo? É espantosa. Só em aquecimento foram quatro já, no aquecimento. Então, eu tenho certeza que o treino dele é físico, físico, físico e depois posicional, posicional, posicional. Ele treina só posicional, ele treina, ele quer que os jogadores aprendam a jogar naquelas posições que ele determina no campo. E os jogadores já deixaram claro que não sabem e não gostam de jogar assim. Agora, fundamento, eu duvido que ele esteja fazendo, feito o Telê, que treinava fundamento à exaustão, a ponto de transformar o Cafu, que era um lateral medíocre, num dos maiores laterais do mundo. Sabe por que eu digo isso, que ele não treina fundamento? Porque jogadores, tecnicamente, muito bem dotados, como os do Flamengo, estão errando coisas básicas. O Pedro não está conseguindo mais matar a bola no peito. parece que é um tijolo no peito dele, a bola vai lá na frente. O Pedro, que sempre foi um atacante extremamente técnico. O Gabigol erra a passe de três metros. O Gerson erra a passe de três metros. Gente, o Flamengo não está mais treinando fundamentos. Para mim, é óbvio. É óbvio. Quem passou mais de 20 anos à beira do gramado, treinando, vendo o clube treinar e tudo, eu posso dizer isso com certeza. O PVC também passou esse tempo depois de mim, mas passou também tanto quanto cobrindo o clube. Ele sabe o que é treinar fundamento. Eu duvido que esse maluco, desse careca, treine. Então, o que acontece é o seguinte, vai jogar com ele, pode ganhar, pode, mas a chance é desse tamanhinho. Tem que rezar para um dos jogadores do Flamengo estar numa noite espetacular, como, por exemplo, teve o Bruno Henrique contra o Botafogo. Se não, taticamente, ele vai tomar mais um banho. Ele tomou um banho do Dorival. Essa aqui é a grande verdade. Ele tomou um banho tático do Dorival. Agora, tem gente que ainda acha que o Sampaoli nem é PVC. É um técnico acima da média. Ô, PVC, eu quero te fazer uma colocação. Você é um dos jornalistas que mais se interessam e mais estudam tática de futebol e tudo mais. A pergunta é simples. O que há com o Sampaoli? Você, quando você olha para o time do Sampaoli, o que é que você vê, PVC? A questão do posicional que o Renato falou ontem, é, ontem, mesmo jogando o posicional, ele podia ter mexido e puxado o Bruno Henrique para perto do gol. Era só ele fazer a saída de trecho com o Pulgar em vez de fazer com o Ayrton Lucas e esticar o Ayrton Lucas como ponta. Claro. Porque ele tem feito 3-2-5 ou 2-3-5, que é como ele falou quando chegou. Eu ataco 3-2-5 ou 2-3-5. É isso que ele faz. Ontem, como é que fazia o 2-3-5 dele com a última linha de ataque? Era o Wesley, Gabigol, Pedro, Gerson e Bruno Henrique. Se você atrasa o Gerson um passo, você quer fazer a mesma coisa, você faz o Wesley, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Ayrton Lucas. E o Gerson vem de trás com o campo inteiro para infiltrar, inclusive. Então, assim, uma coisa é você... O São Paulo jogou do mesmo jeito. Não posicional, porque o Dorival não é radical nesse ponto. mas a maneira como o São Paulo constrói o jogo é Rafinha Arboleda Beraldo, Pablo Maia Alisson, Rato, Lucas, Caleri, Rodrigo Nestor e Caio Paulista. É a jogada do gol. O Caio Paulista carrega como se fosse um ponta, ele faz um movimento na diagonal, Rodrigo Nestor abre na ponta para receber eles. Eles invertem. E sai o cruzamento e sai o gol do Caleri. Aliás, com falha do Matheus Cunha, que é outro ponto equivocado do São Paulo ali. Claro. A água no roça. Claro.